Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então eu meio que desisti do podcast, era um podcast pra ser sobre Andrómeda e Fênix, portanto sobre Shun e sobre Ikki, a ideia é que no futuro a gente volte a gravar e faça o episódio de Mythos tranquilamente sobre a história deles, como já fizemos com o do Seiya, que por exemplo foi regravado, mas pra hoje não tem como fazer mesmo, o áudio tá muito ruim e não vale a pena tentar salvar aí o áudio, sendo que o resto tá muito ruim. Então vocês vão ficar aí na verdade com os erros de gravação que aconteceu, pra vocês verem que foi realmente embruxado, como a Danda fala, foi amaldiçoado, foi bizarro, aconteceram coisas que não tinham acontecido em nenhuma outra conferência, e pois é, nos vemos semana que vem, de repente com menos erros, espero. Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Água É, água é Água que o passarinho não bebe E aqui, eu não sei botar meu celular no silencioso não, como é que faz? Alguém sabe? Tira a bateria Não, hein? Desliga ele Bom, bem-vindo a todos à Grécia Antiga, estamos aqui com a nossa anfitriã da Grécia Antiga, né Danda? Tudo bem com você por aí? Pois é, tem que ser Manda pra gente de cara, Danda Não Não mesmo Pera Tá Deu ruim de novo Deu ruim de novo Deu, eu não sei o que está acontecendo Que droga Bom, vou lá de novo, hein Danda Bem-vindo a Grécia Antiga, estamos aqui com a nossa... Pera, não O que aconteceu? Deu ruim? É uma piada isso? Opa, eu não sei, mas está embruxada a cena, peraí Mas o que aconteceu? Tá bom o áudio? Tá, o áudio está, mas o meu telefone tocou, peraí Cara, esse podcast não vai sair nem fudendo Ai, caraca Ai, meu Deus do céu Para que liga de logo e não para de rir também Bom, senhores, bem-vindos à Grécia Antiga Nossa, que animação Take número 72, bem-vindos à Grécia Antiga Aproveitando que você está falando, Danda Já traz pra gente um mito de Fênix Um mito de Fênix Vocês não querem que eu fale, né? Eu não sei Primeiro... Não, é que, assim É dizer que a constelação não vem, não é? Dos gregos, não é? Ela já é relativamente recente Ela aparece em 1603 na uranometria Danda? Perdemos a Danda Perdemos todo mundo? Tá gravando, Danda Fênix Nessa aí, Fênix, de novo É, vai Fênix de novo Portanto, ela é... O que aconteceu? O meu pai resolveu colocar uma música mega alta agora Esse podcast tá show demais Tá demais Tá empruxado isso Bom, a Fênix é uma ave fabulosa, né? Do Egito Portanto, tá ligada ao culto do Sol De Ra Ra, que era filho de Atoa e Nut Ou seja, da Terra e do Céu Olha Não acredito nisso Olha, gente, eu não sei Eu acho melhor a gente desligar O que aconteceu dessa vez? Tanda? Oi O que aconteceu? Vocês não estão com aquele mesmo problema? Aparentemente, não 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 É que eu tinha controle Não Não, é que de repente isso daqui ficou muito alta Eu não sei Encravou Encravou Que graça Isso tá acontecendo tudo porque eu tô de roupa hoje? Que horror Ah Tá muito alto E a pessoa tá dizendo que tá pelada Pois é, a gente tem que aguentar, Nicole A Nicole não tá com câmera Ela não tá precisando lidar com isso Mas eu tô precisando E o que tem uma descrição muito bonita Da Fênix, eu sei O que tá acontecendo, velho Ai, genial Tá rolando um parirradio em Trenés, Califórnia Você ia comentar alguma coisa, Danda? Não, eu ia comentar isso dos egípcios e dos gregos Até porque, se formos a ver, não creio Nós falamos os gregos, né? E eles não tinham esse conceito de serem unidos, não é? Era cada polis Olé E eles não têm o sentido de serem unidos São zelenos pelo território Mas cada cidade está... O que é isso, Agara? Tá bem? Tô morrendo aqui Bebe água, cara Caraca, não é acreditável É, eu ficabei cayendo Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui